Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Quando você constrói um transformador, calcula, calcula e no final a corrente que aparece no secundário é sempre menor. Por quê? Todo mundo vai dizer, são perdas, professor Bairros. Isso mesmo. Mas o que são essas perdas? Para você entender um pouco mais como essas coisas do eletromagnetismo funcionam, talvez você consiga melhorar o seu sistema magnético de forma simples, sabendo onde vai meter a mão. Tudo para não meter a mão em vespeiro. Neste tutorial eu vou mostrar de uma forma simples como o circuito magnético pode ajudar a entender melhor esses fenômenos. E a inspiração deste tutorial está no livro Introdução à Análise de Circuitos, do Roberto Bollister, livro que eu recomendo, é claro. Vamos lá então? O que o Bollister salienta no capítulo dos circuitos magnéticos é algo que surpreende pela simplicidade da explicação e dos conceitos. Claro que o professor Bairros vai colocar de uma forma bem mais fácil de entender tudo. Uma forma rápida, lépida e rasteira. Uma forma diferente de explicar o circuito magnético. Mas que negócio é esse de circuito magnético? Mas essa todo mundo sabe. Um circuito magnético, como um transformador, com núcleo bobinas, pode ser desenhado como um circuito elétrico. Esses que a gente que trabalha com eletrônico está acostumado a ver. Com bateria e resistência. Inclusive, já há outros tutoriais nesse canal amalucado falando sobre essa forma de ver o complexo circuito magnético. Isso ajuda muito, porque de circuito elétrico a gente entende. O que pouca gente fala é que esse modelinho tem um detalhe que, se não for levado em conta, a conta pode não fechar como esperado. E a corrente no secundário do seu trafo vai ser alterada. É aí que entra o livro do Bollister, que lança uma luz esclarecedora. O pulo do gato da questão, que eu resolvi trazer aqui, dando aquela ênfase para as aplicações do nosso dia-a-dia. O dia-a-dia do técnico eletrônico. Os dois circuitos são similares, mas não são equivalentes. Mas qual a diferença? Para mostrar a diferença, primeiro eu vou explicar no que os dois circuitos são equivalentes. Vou tentar também sugerir uma forma diferente de escrever o circuito. Que apesar de bonitinho, as relações não são bem claras. Pelo menos para mim. Tudo começa pela fonte de energia. O circuito elétrico é uma fonte de energia elétrica. Nada mais lógico. Aqui representada por uma bateria B1. Nesse circuito elétrico está ligada uma resistência elétrica. Esse será o componente que vai usar a energia elétrica. Mas para nós da eletrônica e para os circuitos magnéticos, é melhor pensar nesse componente como sendo o componente que vai limitar a corrente elétrica no circuito. É para isso que usamos a resistência na eletrônica, como resistor. Agora vamos olhar para o circuito magnético. Ali também tem uma fonte de energia. Nesse caso, magnética. Mas o que isso significa? Essa fonte de energia vai gerar um campo magnético, que eu vou simbolizar pela letra H. Todo mundo já viu um campo magnético? Você não? Mas o seu efeito você já viu. Quem já não brincou com dois ímãs e não atraiu parafusinhos caídos com os ímãs? Pois o que faz os parafusos pularem para o ímã é a força do campo magnético. O campo magnético é um campo de força, como a gravidade. Ele está cheio de energia. Energia magnética. E observe que estranho. Esse campo de força a gente não vê, não sente, não tem cheiro, mas está ali, ao redor do ímã. Mas para nós da eletrônica, o ímã é interessante, mas não é prático. Para nós interessa uma aplicação bem particular. O campo magnético criado quando uma corrente elétrica circula por uma bobina. Esse conceito é um dos primeiros que a gente aprende quando começa a estudar eletrônica. É a lei de ampere. Quando uma corrente elétrica percorre uma bobina, gera no seu interior um campo magnético. E aqui está a chave da fonte do circuito magnético, que no diagrama não está muito clara. A ligação com o campo invisível. Vamos detalhar melhor essa fonte de energia magnética, descrevendo a lei de ampere. Isso porque ela relaciona a corrente I, que circulou na bobina, e o campo magnético H. A intensidade do campo magnético numa bobina de comprimento L, é a função da corrente que circula pela bobina multiplicada pelo número de espiras da bobina. Nenhuma novidade. Isso todo mundo está careca de saber. Se aumentar a corrente, o campo magnético aumenta e atrai mais parafusos. Se aumentar o número de espiras, o campo aumenta. Se aumentar o tamanho da bobina, se aumentar o número de espiras, elas ficam mais esparramadas e o campo diminui. Viu? Não tem segredo. No desenho da figura, o campo magnético é desenhado com aquelas linhas curvas. São as chamadas linhas de força. E em tudo que é livro de física, do segundo grau. Bem, a gente já viu como o campo magnético é gerado. Mas para formar um circuito magnético, esse campo magnético tem que circular pelo circuito. Aí entra em cena o núcleo magnético. Sempre lembrando que estamos tentando trazer os conceitos do eletromagnetismo para o dia-a-dia do técnico eletrônico. Veja no desenho que agora a bobina envolve um núcleo fechado, como você está acostumado a ver nos transformadores. O nosso circuito está quase completo. O alto equivalente à corrente elétrica é aqui que aparece uma mudança fundamental. Uma mudança chave na questão e que muitas vezes passa desapercebida. O campo magnético é um campo de força que só depende da corrente que circula na bobina. Ele aparece do nada, como o campo ao redor do ímã. Mas ao colocar o núcleo magnético dentro da bobina, muda tudo. Observe que tem que ser um núcleo magnético. E o que tem de diferente um núcleo magnético? Simples. O núcleo concentra o campo magnético H. Ele altera o campo magnético. E esse campo alterado é que vai ser equivalente à corrente elétrica no circuito elétrico. É como se o campo magnético esparramado de antes induzisse um novo campo magnético concentrado. Então, podemos chamar esse campo magnético induzido de campo magnético induzido. Eu gosto muito desse nome. Mas ele também tem outro nome. Ele também é muito conhecido como densidade magnética. E se parece o nome mais esclarecedor do ponto de vista da física, podemos pensar que o campo magnético H foi condensado no núcleo do transformador, transformando-se em densidade do campo magnético. Se o nome muda, a letrinha também muda. Esse campo magnético é designado pela letrinha B. Ter dois nomes para o mesmo fenômeno, às vezes, gera confusão. Mas se pensarmos em termos práticos, facilita. Se tem núcleo, o que nos interessa mesmo é a densidade magnética B. A densidade magnética vai depender do tipo de material do núcleo. Afinal, é esse núcleo que modifica o campo magnético H. Essa modificação é escrita na forma de uma constante chamada de permeabilidade magnética. Aquela letrinha grega mu, quando tem um núcleo magnético, é calculado usando a permeabilidade magnética relativa, aquele mu R. Porque é relativa a uma bobina sem núcleo. Bobina no vácuo ou no ar. Aí, a permeabilidade magnética aumenta muito. A permeabilidade do vácuo tem aquela letrinha O. Lí na base, ó. Seu valor é meio esquisito. É igual a 4π vezes 10⁻⁷R por metro. Unidade mais esquisita ainda. Felizmente, o que vamos usar na prática é a permeabilidade relativa. O valor da permeabilidade relativa vai depender do tipo de núcleo. E esse é o ponto-chave nessa questão. Então, não menospreze a permeabilidade. Ela vai fazer toda a diferença no seu transformador. Mas se criar um novo campo já parecia estranho, tudo para tentar criar um circuito magnético com corrente e tudo mais, esse campo de cidade não é o suficiente. Essa corrente magnética vai depender das características do nosso núcleo. Até agora, eu só disse que tinha que ser um núcleo magnético. Mas todo mundo sabe que o tamanho do transformador é importante. Então, foi criado um novo campo magnético. E esse vai ser o último. Mesmo porque as letrinhas do alfabeto já estão terminando. O novo campo é chamado de fluxo magnético. A grande diferença é que ele leva em conta as dimensões do núcleo. O fluxo magnético leva em conta a área do núcleo. Na analogia com o circuito elétrico, é o que o pessoal chama de bitola do fio. Fio mais grosso, mais corrente. Núcleo com pernas grossas. Mais campo magnético. Mais fluxo magnético. E quem transporta energia magnética através do núcleo é o fluxo magnético. Aqui, eu vou propor uma forma diferente de olhar o fluxo magnético. Todo mundo sabe que ele é estático. Está ali, presente, e não se move. Isso é diferente da corrente elétrica, que é o movimento de cargas elétricas. Então, vamos mudar isso? Pelo menos na nossa imaginação. Vamos passar a pensar no fluxo magnético como um movimento de cargas magnéticas. Bem, aí é pedir muito, não é mesmo? Vamos pensar como um movimento de energia magnética. Exatamente como pensamos na corrente elétrica. Afinal, não é uma analogia com o circuito elétrico? Vamos apelidar o fluxo magnético de corrente magnética. Mas está faltando o último elemento. Ela, a resistência. No circuito elétrico, a resistência se opõe à passagem da corrente elétrica. A resistência é algo físico e construído com material resistivo. Fios, condutores e tudo mais. E aqui no circuito magnético, quem vai se opor a essa corrente magnética? É o material que o núcleo é construído. E aqui começa a grande diferença. A resistência magnética é chamada de relutância magnética. E ela se opõe à corrente magnética. Essa corrente que inventamos há pouco dentro do núcleo. Na verdade, é o fluxo magnético dentro do núcleo. E isso é característica do material do núcleo e das suas dimensões. Para não deixar tudo muito diferente, a relutância magnética também é escrita com a letrinha R. Mas agora todo enfeitadinho, olha lá. O mais fascinante nessa analogia é que a similaridade entre a resistência elétrica e a relutância é fantástica. E isso facilita muito o nosso entendimento. Vamos ver então? Você sabe o que determina a resistência de um material? Um pedaço de fio resistivo, por exemplo, o níquel cromo. Dessas para fazer chuveiro elétrico. Se você aumentar o comprimento do fio, a resistência aumenta. Teremos menos corrente no chuveiro elétrico e ele aquece menos. É isso que acontece quando trocamos de verão para inverno. Então, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento L do fio. Diretamente vai no numerador da equação. Mas se agora colocarmos um fio mais grosso, a corrente aumenta. Aumenta um, diminui o outro. Deixar o fio mais grosso significa aumentar a área. A seção reta do condutor, então, é inversamente proporcional. Vai para o denominador. E agora, a cereja do bolo. Demos darmos o tipo de fio. Por exemplo, colocarmos o fio constantã. A resistência muda. Como colocar isso na equação? Inserido uma constante chamada de resistividade elétrica do material. É aquela letrinha estranha, a letrinha ρ. O seu valor é testado material a material. Então, está belado. Pronto! Essa é a equação que determina a resistência elétrica da resistência do chuveiro e muitas outras resistências. A resistência elétrica depende das suas dimensões e do material de que ele é feito. Na relutância magnética, não é diferente. É tudo muito parecido. A relutância vai depender da dimensão do material e do tipo de material magnético que o núcleo é feito. Veja a equação. É muito, mas muito parecida com a equação da resistência elétrica. Veja que aqui o tipo de material também é tabelado. Esse fator que mostra a influência do tipo de material é chamado de permeabilidade magnética. Agora, a letrinha é essa letrinha grega de som estranho, o muu. E que nós já vimos apresentado lá atrás quando falamos da densidade magnética. É a mesma. E volto a salientar. Ela é fundamental para entender o transformador. Se as pernas do transformador forem compridas, aumenta a relutância. A corrente magnética ou fluxo magnético vai ter mais trabalho para atravessá-lo. Se as pernas do transformador forem grossas, a corrente magnética será maior. O fluxo poderá ser mais intenso. Até que está tudo muito bom, tudo muito legal. Mas aí entra o muu em ação. Observe que a permeabilidade magnética funciona ao contrário da resistência. Ela está no denominador. É um sobre muu. Então, a permeabilidade informa o quanto o material permite que a corrente magnética, o fluxo magnético, circule por dentro dele. E aqui é muito diferente da resistividade. Indica a oposição à corrente elétrica. E isso faz toda a diferença. E é isso que o Boyle Stereo coloca de forma bem clara no seu livro. E que me levou a fazer esse tutorial. Quando você analisa um circuito elétrico, como o da figura, você vai querer descobrir uma das grandezas. E para isso, usa a lei de Ohm. E tem três equações bem conhecidas. Em uma, a partir da tensão e da corrente, você consegue determinar a resistência no circuito. Já no circuito magnético, não é bem assim. Para mostrar melhor, eu vou desenhar o circuito magnético de forma um pouco diferente. Lá vem o professor Bairros inventando. Claro, tentando facilitar. No desenho tradicional do circuito magnético, não aparece a corrente elétrica que gera o campo magnético. Como fonte de energia magnética, é representada uma fonte de tensão chamada de fonte magnetomotriz. Isso me incomoda. Então, eu proponho alterar um pouco. A proposta é redesenhar a fonte de energia magnética, como um mini transformador, com uma bobina. Tem que dizer o número de espiras e a corrente que circulam nessa bobina. A relutância do outro lado, interligando tudo, um fio. E sobre o fio, a setinha com o fluxo magnético, a corrente magnética, aqui aparece de forma clara a corrente elétrica, o fluxo magnético e a relutância. A equação equivalente a lei de Ohm para circuitos magnéticos, agora deverá incluir a corrente e o número de espiras, ao invés da força magnetomotriz. O que você achou? Deixe nos comentários a sua opinião. Agora, olhando para esse modelo do professor Bairros, ao analisar esse circuito, o que você pode determinar? Primeiro, a corrente de entrada. Isso é muito importante para quem trabalha com transformador. A corrente elétrica é algo que eu controlo. E agora eu sei que, controlando a corrente elétrica, eu controlo o fluxo magnético. Eu também posso querer calcular o fluxo magnético. É muito comum eu perguntar qual a corrente elétrica que eu devo colocar nessa bobina para criar o fluxo magnético que eu quero. E tem a última pergunta. Tendo a corrente o fluxo desejado, qual a relutância do meu núcleo? A pergunta é simples, mas a resposta é complexa. E todo esse papo foi para chegar aqui. A questão toda é que a relutância magnética depende da permeabilidade magnética. E essa não é linear como resistividade elétrica. Ela é rebelde. A relutância varia conforme a intensidade do campo magnético aplicado no material. E isso complica tudo. Como fazer? Só tem um jeito. Usar tabelas. Quando o material é feito para um núcleo de transformador, o material magnético, ele é testado e a permeabilidade magnética é levantada para cada ponto. Para nós, da eletrônica, nos interessa saber a relação entre a corrente aplicada e o fluxo magnético gerado. Mas o fluxo magnético envolve a questão das dimensões. E as tabelas fogem disso, mostrando a relação entre a corrente elétrica e o campo indução magnética, ou densidade magnética. Depois, é só multiplicar pela área do núcleo e pronto. Você tem o fluxo desejado. Como a corrente vai gerar o campo magnético, e o campo magnético depende não só da corrente, vai depender do número de espiras, da bobina, do comprimento do transformador. Assim, os fabricantes mostram na tabela a relação campo magnético H e densidade magnética B. Depois, você calcula a corrente e número de espiras para conseguir o valor do campo magnético desejado. Essa é uma tabela genérica, a tabela BH. Isso nos leva a uma terceira pergunta que não tem nos circuitos elétricos. A pergunta é qual o número de espiras da bobina para gerar o fluxo magnético desejado. Tenho certeza que essa você já se fez. O comportamento rebelde da permeabilidade magnética se deve à histerese do material ferromagnético, que é uma espécie de memória magnética. Uma vez magnetizado, ele custa para se desmagnetizar, gerando a curva da figura. Esse gráfico mostra a relação entre o campo magnético H e a densidade magnética B. Essa é uma curva estranha, desenhada numa área. Qual o valor eu devo usar? E tem mais. Essa área muda conforme a máxima intensidade do campo magnético. Então, o que o pessoal fez foi pegar uma linha intermediária com o valor da permeabilidade. Dessa forma, o gráfico agora vai aparecer somente com uma linha, ficando fácil a relação entre o campo magnético e a densidade magnética. Esse gráfico é chamado de curva normal. Melhorou, não é mesmo? Veja o exemplo da figura que mostra a curva normalizada para três materiais ferromagnéticos mais usados. Sim, vamos para exemplos práticos. É claro que você pode usar esse gráfico para construir o seu transformador. Para trabalhar com mais detalhes, olha o gráfico aqui bem amplificado. É claro que você poderá usá-lo para fazer os seus transformadores. Mas não se preocupe, todos os fabricantes de materiais para transformadores fornecem esses gráficos. Tem que fornecerem para você saber o que está comprando. A permeabilidade mostrada na equação da relutância é a permeabilidade sem núcleo. A permeabilidade do ar. Quando introduz um núcleo na bobina, a permeabilidade aumenta. E muito. Então, na hora de escolher a permeabilidade de um material, ela é definida como permeabilidade relativa. E é um número redondo, que diz simplesmente quantas vezes aumentou a permeabilidade do material em relação ao ar. No ferro, pode ir de mil a dez mil. E é um número puro, sem unidade. E será esse o valor que você vai procurar na tabela do fabricante. O fabricante vai tabelar a permeabilidade relativa do material. Antes de fazer um exemplo prático para fechar este tutorial, vou resolver a nova forma de desenhar o circuito e as equações. Agora, incluindo a corrente e o número de espiras, quando você pensar num circuito magnético, sugiro pensar nesse circuito. Aqui, um adendo sobre as unidades. A unidade de fluxo magnético é o Weber. A unidade de densidade magnética B é o Tesla. E a unidade da intensidade do campo magnético H é o Ampere-Metro. Muito interessante essa unidade. Ela diz que para gerar o campo magnético, precisa conhecer a corrente na bobina. Gostei. Aqui eu coloquei todas as equações. A corrente multiplicada pelo número de espiras vai gerar a força magnetomotriz, que é igual à intensidade do campo magnético multiplicado pelo comprimento do núcleo. Essa é a lei de Ampere. Esse campo magnético vai gerar a densidade magnética ao ser multiplicado pela permeabilidade magnética do material. A densidade do campo magnético ao ficar concentrado no núcleo vai gerar o fluxo magnético. Esse fluxo vai ser igual à densidade magnética multiplicada pela área do núcleo. E esse fluxo vai ser controlado pela relutância magnética, que na prática é dada por uma tabela. E ali está a lei de Ohm para os circuitos magnéticos. Pronto, tudo resumido. Vamos à prática. Bem, está tudo muito bom, muito legal, mas o que realmente interessa é um exemplo. Tudo para eu ver como isso influi nas correntes do meu transformador, como eu uso a tabela para determinar o fluxo magnético e tudo mais. Então vamos lá. Esse é um exemplo tirado do livro do Boylster. Veja o toroide da figura. Determina a corrente necessária para gerar um fluxo magnético indicado, sabendo que a bobina tem 400 espiras. E mais, qual deverá ser a permeabilidade relativa do núcleo? Claro que tem que saber a dimensão do núcleo. Isso é fundamental nos circuitos magnéticos. Esse núcleo tem um comprimento médio de 0,16 metros e a área de 2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, tipo aqueles que vocês estão acostumados a ver nas fontes chaveadas. E mais, o detalhe fundamental, o núcleo é feito de aço fundido. Era tudo que você sempre sonhou a calcular, não é mesmo? A solução não tem segredo. É só olhar o circuito magnético. Se eu tivesse a relutância magnética, seria direto o cálculo da corrente. Mas eu não tenho. Eu tenho fluxo. E a partir do fluxo da dimensão, eu consigo a densidade magnética, depois a intensidade do campo magnético, depois a relutância, e aí é um pulinho para a corrente. E traçar o roteiro facilita. Para calcular a densidade magnética, é só usar a equação do fluxo. Densidade magnética é igual ao fluxo que é dado dividido pela área do núcleo, que também é dada. Então, é só substituir os valores e calcular. Pronto! 0,2 tesla. Mas como eu vou determinar a intensidade do campo magnético se eu não tenho a permeabilidade? Usando o gráfico BH, esse é o detalhe marcante desse tutorial. Usar o gráfico. Olhando o gráfico, eu sei a densidade magnética B. Ela vale 0,2 tesla. Puxa a linha para cá. Mas cuidado! O núcleo é de aço fundido. Encontro a linha do aço fundido e desço para lá. E pronto! A intensidade do campo magnético deverá ser de 170 amperes metro. Viu o ampere aparecendo na unidade? Agora é só usar a lei de ampere que já está escrito na unidade. A corrente é igual a 170 amperes metro. Multiplicando pelo comprimento do núcleo de 0,16 metro. Isso tudo dividido por 400, o número de espiras. Muito importante o número de espiras. O resultado é 68 miliamperes. Finalmente, alguma coisa que estamos familiarizados na eletrônica. Se eu aplicar 68 miliamperes nessa bobina, vou criar um fluxo magnético de 4 vezes 10 na menos 4 Weber, que é igual a 0,4 mili Weber. Será que se eu pegar esse campo com outra bobina, eu tenho um transformador? Então, vamos ao exemplo de um circuito magnético similar a um transformador. Um núcleo com duas bobinas. Vamos colocar uma corrente no primário e vamos ver qual a corrente equivalente no secundário. E é que dá para chamar assim, já que não estamos trabalhando com AC. Mas a analogia é boa. Essa fantástica estrutura é mostrada na figura. O núcleo de aço fundido agora tem dois enrolamentos. O comprimento médio é de 0,16 metros e a área de 0,15 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Tem que constar sempre a dimensão do núcleo. Então, a pergunta é qual o valor da corrente no segundo enrolamento, a corrente 2, para que o fluxo interno do núcleo seja igual a 1,5 vezes 10 na menos 5 Weber. A solução segue o circuito magnético, mas agora com duas fontes de energias magnéticas em oposição. Para quem está acostumado com circuitos elétricos, vai perceber que o fluxo resultante é resultado da interação das duas fontes de energia. Aí é só aplicar a sobreposição e pronto. E ia dar tudo errado. Isso porque nos circuitos magnéticos a relutância magnética não é constante, não é linear. Então, não pode aplicar. Como fazer então? Então, a solução é similar à solução do exercício anterior. Primeiro, devemos encontrar a densidade do campo magnético a partir do fluxo dado. Depois, usamos o gráfico para encontrar a intensidade do campo magnético. Esse campo magnético é o mesmo na bobina 1 e na bobina 2. É ele que interliga as duas bobinas. É ele que faz a ponte de energia magnética entre um enrolamento e outro. É isso que acontece no transformador. No final, é só usar a lei de ampere e encontrar a corrente. Vamos lá? A densidade magnética é igual ao fluxo magnético dividido pela área. Substituindo e calculando, isso dá 0,1 tesla. Agora, é só ir no gráfico BH olhar com atenção. Veja no gráfico o eixo da densidade magnética B com o valor de 0,1 tesla. Tem que olhar com atenção. A curva fica meio curva nessa região. Então, puxa a reta para cá, baixa para lá e pronto. A intensidade do campo magnético H é 120 ampermetro. Está bom, não é mesmo? Agora, é só usar a lei de ampere como fizemos antes. Bem, quase. Note que agora tem dois enrolamentos e a corrente magnética gerada ou fluxo magnético estão em oposição. É como a lei dos nós. Então, a corrente gerada pelo campo magnético na lei de ampere vai ser igual ao número de espiras multiplicado pela corrente do enrolamento 1 menos o número de espiras multiplicado pela corrente do enrolamento 2. Substituindo os valores, veja que o produto HL dá ampera. Fantástica essa eletrônica. Isolando a corrente 2 e calculando, chegamos a 3,36 ampera. Veja que resultado surpreendente. A corrente esperada seria 4 ampera. Afinal, é só usar a conhecida regra do transformador. Se o número de espiras está diminuindo, a corrente está aumentando na proporção da relação de espiras. Mas veja, não deu esse valor? A explicação é a falta de linearidade da permeabilidade magnética que na nossa prática é desconsiderada. E o resultado é arredondado nos cálculos. Mas na hora de medir, vem aquela surpresa. A corrente é menor do que o esperado. Agora você já sabe o porquê. Você viu nesse tutorial como a permeabilidade magnética de um material ferroso influi no comportamento de um transformador. E como o gráfico BH é importante na hora de analisar e fazer transformadores. Com proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!